Já chega dando um like no vídeo, porque hoje temos que fugir da creche. Será que a gente vai conseguir fugir do bebê gigante, Laura? É a creche do bebê gigante. Tioca. Coração. E soco. Ah, soco. Ai. Tem que subir bem. Time Brancoala chegando. Você já tá subindo, Laura? Sim, é aqui. Go. Ai. É por aqui, ó. Eita, será que é por aqui? Não, por aqui. Pelo berço? Sim. A gente vai entrar no berço? A gente tá dentro de um berço quebrado. Ai, o que vem? Cocô. Blah. Tem lápis. Eu tenho que começar tudo de novo, Laura, porque eu perdi. Por aqui? Não, tem que... Ai, ai, ai. Tem que fugir do berço. Checkpoint. Lembra de pegar o checkpoint, hein, Laura? É, eu esqueci já. Muito importante. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, pode pisar no lápis. Não pode. Pisa nesse checkpoint aqui, Laura. Pisa aqui, ó. Eu consegui. Boa. Olha, pode mexer desse. Esse pode? Sim, esse pode. Ah, então é easy. Isso é muito fácil. Por aqui? Não? Será que é aqui? Ah, não. Por aqui, por cima. Agora eu entendi. Isso é mais difícil do que eu esperava. Eu caí? Iá. Iá. Estou aqui em cima, Laura. Estou caindo. Consegue? Caindo. Estou caindo. Ai, Laura, segura aqui, ó. Subindo. Uhul. Tá fácil aqui, não sei? Boa. Não. Você não pode encostar no soldado? É isso que eu entendi? É, vou ter tudo de novo. É. É isso que eu entendi mesmo. Acertou. Não sei se entendi direito. Você não entendeu direito? Estou te esperando, Laura. Cadê você? Vamos falar mais. A gente tem jogado e a gente está gravando. Para de gravar. Estou te vendo, Laura, aqui? Boa, Laura. Cuidado com o soldado agora. Não encosta. Tem que ir devagar. Sobe pela esquerda aqui, Laura. Por aqui, estou te vendo. Estou te vendo. Você está me vendo? Estou. Vou com você. Vou descer para te ajudar. Estou te vendo aqui. Estou aqui, Laura. Estou aqui. Vem comigo. Pela esquerda. Sobe. Bela ajuda, não é? É Bela ajuda. Bela ajudinha, não é a minha? A Laura chegou. Vem, Laura. Aqui, Laura. Pega o checkpoint. Fiquei. Boa, Laura. Ai, a Laura caiu. Ela caiu lá embaixo. Agora, Laura, vem. Agora sobe no avião. Por aqui. É difícil, não é? É muito. Será que é aqui embaixo? Yes. Consegui. É pelo avião agora, vai. Boa. Tem outro avião ali na frente. Vai, Laura. Não, não, não. Por aí não, por aí não. Volta. Volta por ali, ó. Ó, nessa asa. Vai lá na asa. Pula. A Laura fez o mais difícil. Agora é por essa asa. Vem pra cá. E lá embaixo tem uma... Não, não. Mais pra... Olha lá embaixo. Olha eu ali. Olha eu ali, Laura. Aqui. Boa, Laura. Pra cá não, não, Laura. Laura. Eu acho que era pra cá. Laura, volta. Não era aqui? Eu ia descer. Vamos na madeira. Certeza? Sim, senhor. Ufa. Não vai no ar. Eu que ia errar, então. Por aqui? Por aqui? Não, eu acho que era aqui, Laura. Volta. Laura, olha pra trás. Aqui. Tá me vendo? Aí. Vem, Laura. Olha, Laura. A Laura caiu. Laura, você voltou tudo. Você voltou tudo, Laura. Eu vou ir até do final, eu sei. Você consegue? Sim. Olha que fácil. Fui muito rápido. Agora pra escadinha da esquerda. Boa. E cuidado com o soldado de novo. Devagar, 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 devagar. Boa, Laura. Checkpoint. Agora é o avião. Lembra do avião, hein? Lembra do avião. Devagar, devagar. Avião. Boa. Outra asa lá na frente. E... Vlupit. Boa. Agora vai ali que tem uma madeirinha ali, ó. Lá embaixo tem uma madeirinha ali, ó. Ali, ó. Pera, pera. Pera, pera. Aí, Laura. Agora volta, volta. Uma madeira. Uma madeira e agora o lápis. Bom, voltou no avião. Não é tão longe, Laura. Ah, mas é rápido. Agora é rápido. Vai. Boa. Vamos, Laura. Tô torcendo por você, Laura. Agora esquerda, madeirinha. Sem pressa, sem pressa. Para, para aí. Vai lá na madeira. Mais pra trás, mais pra trás. Pera, uma madeira. Outra madeira ali, ó. Uma madeira. Ali, agora esse lápis. Tá vendo esse lápis? Ali em cima tem um lápis. Não, por aqui esse lápis, Laura. Devagar, devagar. Sobe devagar. Devagar, devagar. A Laura chegou. A Laura pisa no checkpoint. Yes! Uhul! Eu abriu! Eu abriu. E agora? Esquerda, direita. Eu gosto de ir pela direita sempre. Então, pela direita. Sigam-me. Não. Errei. Não me sigam. Por aqui, ó. Sigam-me por aqui. Por aqui pode ser, talvez. Não. Errei. Eu tô errando muito. Será que é aqui? Achei. Ou eu botei pro mesmo lugar? Eu botei pro mesmo lugar. A gente voltou pro mesmo lugar. Game over. Eu não tô acreditando. Agora vamos pela esquerda, então. Esquece que eu falei direito. É esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda. Ih, aqui não é. Por aqui. Por aqui. Ah, isso é muito difícil. Pra trás, então. Aqui, ó. Ih, Laura, você voltou tudo. Tem um laser. Ah! Onde você tá, Laura? Eu tô te louco. Você voltou muito. Você tá no avião de novo. Devagar, devagar. Pisa no checkpoint. E entra. Agora pela esquerda aqui, ó. Vem por aqui, ó. Me segue aqui, ó. Esquerda. Direita. Agora vem que eu lembro, Laura. Vem que eu lembro. Reto. E agora vira aí. Cuidado que tem um laser. Para. Para que aqui vai ter um laser, ó. Um laser perigoso. Calma, calma. Aqui, ó. Um laser. Para. Para. Para todo mundo. Para todo mundo. Por favor, devagar. Devagar, Laura. Tem que correr e pular. Vai. E aí, que inimigo. Corre e pula. Corre e pula. Corre. Deu certo, Laura. Temos que encontrar um checkpoint. Vem, ó. Muito laser. Muito laser. Esse laser é difícil porque bate a cabeça na parede. Por favor. Ai, conseguimos. Ufa. Checkpoint, Laura. Pega esse checkpoint. A madeira. Eu nunca suei tanto para achar um checkpoint como esse. Foi muito difícil. Quase que eu vou cair. Eu tô aqui. Quase eu caio. De meu brancolado. Quase eu caio. Toma, checkpoint. Pegou o checkpoint. Sim. Boa, Laura. Vem. Ufa. Cadê você, Laura? Subida. A Laura caiu. Ah, não, mas... Ufa. Eita. Agora sim você caiu. Tem que subir aqui, ó. Tem que subir aqui. Isso são chupetas penduradas. Ufa. Muito difícil. Eu não achei que fosse tão difícil fugir. Ufa. Da creche. Diu. Oh, my gosh. Consegui. Consegui. Ah, tá. Cadê você, Laura? Tô conseguindo. Ela tá te vendo lá atrás. Aqui. Ei. Laura, eu tô aqui. A Laura caiu de novo. A Laura caiu de novo. Quer ajuda, Laura? Ajuda. Quer uma ajudinha? Posso. Espera, não. Não entra na água, por favor, que eu não peguei checkpoint. Eu preciso pegar um checkpoint. Vou tentar passar pra Laura agora. Vamos ver se eu consigo. Aqui, chupeta número um. Consegui a vermelha, chupeta verde. Agora é a chupeta azul. Eu vou te ajudar. Agora eu caí, Laura. Olha o braço do bebê. E agora é a última aqui, ó. Hello. Yes. Vamos pegar um checkpoint. Hello. Checkpoint. Então, Laura, troca. Troca. Tigu-di. Tigu-di. O bebê está dormindo. Olha o olho dele fechado. O bebê está dormindo. Por onde a gente tem que ir? Ah, é lá em cima. Você me esperou, Laura. Me espera. Laura, me espera. Eu estou muito longe. Estou chegando. Nossa, esse bebê não pode acordar. Se esse bebê acordar... Game over. O que acontece com ele? Oi. Ele está com sono. Nossa, tem que ir por aqui. Olha por onde tem que ir, Laura. Olha isso. Por aqui. Muito difícil. Olha aqui. Eu acho que o bebê é o que acontece. Ele deve acordar. Olha o olho dele. Eu acho que ele fica grave e com a boca... E o dente dele fica aberto e vira uma coisa que é... Eu acho que não sei. Eu acho que sujeira dentro do dente dele. Eu acho que ele não estava escovando o dente. Boa, Laura. Agora é de um em um. Vai, com calma. Muito bem, Laura. Muito bem. Falta só mais um. Agora é devagar. Agora vem por essa corda devagar. Muito devagar. Respira, Laura. Respira. Vai, Laura. Vamos espirar. Devagar. Não pula. Não pula. Não precisa pular. Vai devagar. 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 Isso. Vem, Laura. Vem. Pula. Vem, Laura. Vem. Devagar, Laura. Não pula, Laura. Isso. Só anda, Laura. Boa. Boa, Laura. Vai, Laura. Devagarito. Laura. Yeah. Procura um checkpoint. Checkpoint. Você pegou esse checkpoint? Sim. Boa. Yes. Olha isso. Que sujeira. É do bebê. Olha isso. Deixa eu ver. Nossa, é um monte de comida. O bebê pode comer. Eu vou pular no hambúrguer também, ó. Boing. Boing. Olha o bebê. Pizza. Eu fui do... Olha eu tudo. Nossa, o bebê tá vendo a gente agora. Mama. Ai. A gente tá na boca do bebê. Olha isso. Oh. Que nojo. Isso é a garganta do bebê? Vé. Deixa eu ver. Checkpoint. Isso sim é bom. Na garganta dele tem um checkpoint. Tem um checkpoint na garganta. Ele engoliu um checkpoint. Ele engoliu um checkpoint. Deve estar com dor de garganta. Eu acho que... What? Essa parte é difícil, hein, Laura? Sabe o que eu vi dentro? Eu vi o olho dele bravo que tem um checkpoint dentro da boca dele. Ele tava bravo? Sim. Consegui outro checkpoint. É escuro. Tô te vendo, Laura. Vai com muito cuidado que é muito difícil essa parte. Boa. Agora vira pro outro lado. Respira, respira. Boa. Falta só um. Devagar, devagar. Sobe, sobe, sobe. Pula. Você caiu muito, Laura. Laura. Eu estou aqui. Aqui, Laura. Quer ajuda? Sim. Então eu vou te ajudar. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso não é ajuda que eu tô fazendo, né? Ajuda é outra coisa, não isso. Eu vou te ajudar com isso. Isso não foi uma ajuda que eu fiz, Laura. Gosto. Agora sim, hein? Você tá avançando? Sim, eu tô te ajudando. Tá me ajudando? Olha isso que nojo. Ui. Olha que nojo. Eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. Pera. 3, 2, 1. Toma ali. Cheguei, Laura. Checkpoint. Cadê você? Me espera. Eu cheguei no 13. Vai. Aí, checkpoint 14. Agora sim. Olha que o bebê comeu. Checkpoint 15? Sim, checkpoint 15. Uou. Isso tem que pular muito agora. Pula. 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 Yes. Cuidado que tem que pular. Vai muito rápido isso. Eu vou pular? Cuidado. Vai pulando. Isso aqui. Pode passar tudo. Falou. É o primeiro. Acertei. Ah, não. Errei. Eu mexia do cocô. Eu achei que eu tinha errado. Oh, cocôzinho. Pula. Cocôzinho. Não, espera, espera. Pula. Boa, Laura. Eu tô aqui, ó. Sabia que... Olha eu aqui, olha eu aqui. É esse, é esse, é esse, ó. Eu acho que é esse, ó. Pode ir rápido. E agora, qual é? Será que é esse? Eu acho que é esse. Ah, não era esse. Eu tô aqui. Não, não era esse. Ó, primeiro do meio. E depois, deixa eu fazer o primeiro. Também não. Qual é, Laura? É o último? É esse aqui, ó. É o terceiro? É o primeiro? Não, o primeiro eu fui. É esse. Ah, esse. Esse aqui, tá. Então é o último. Time Brancoala. Ele quer ser meu amigo. Ele quer ser seu amigo? Eu te quis ir com o seu amigo dele. Aqui, ó. Aceitar. Põe. Deixa eu ver. Eita, isso aqui é difícil agora, Laura. Cuidado. Por aqui. Por aqui. Olha que faz. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Ah. Eu errei o dedo. O meu dedo foi pro outro lado. Eu fui tentar apertar e fez plompt. Meu dedo escorregou. E depois plompt. E depois plompt. E depois plompt. Olha que fácil. Ui, quase que eu errei de novo. Go, time. Vê se você consegue. Senão eu te ajudo, vai. Respira, Laura, que esse final é difícil. Esse final é muito difícil. Boa, Laura. Vamos. Vamos. We skate. Chegamos no final. É isso. É disso que eu tô falando. Ganhamos, Laura. A gente ganhou. A gente ganhou. Eu não acredito. Coração. Coração. Tem mais escapes. Mas a creche a gente conseguiu passar. Se você chegou até aqui. Deixa mil likes nesse vídeo. Se inscreve no canal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Fui. Não, peraí. Não, peraí. Eu não falei direito. Fui. 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 Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto